A importância então de um evento como este, né, da Feira Florestal, e é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o Diógenes Marques. O Diógenes foi diretor de desenvolvimento econômico aqui em Três Lagoas, foi secretário de desenvolvimento econômico por quatro anos em Ribas do Rio Pardo, onde está em construção mais uma fábrica de celulose da Suzano, que será a maior fábrica de celulose. E é justamente sobre isso, sobre a importância da celulose, das florestas para os negócios, Diógenes. Hoje você não está no poder público porque você inclusive abriu um restaurante em Ribas do Rio Pardo, aproveitando todo esse momento que a construção de uma indústria pode proporcionar para o município, como foi aqui em Três Lagoas e tem sido, né? Bom dia. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os ouvintes aqui do RCN. Sim, lá em Ribas hoje eu atuo exclusivamente no setor privado, nós temos uma cozinha industrial e temos um restaurante de alto padrão, que é justamente o nicho que mais cresce. Juntamente com obras dessa envergadura, hotelaria, prestação de serviço no ramo da gastronomia é a primeira demanda que eles ocupam. Então nós estamos lá. E estive por 11 anos, quase 12 anos na prefeitura em Três Lagoas, estive os últimos quatro na antiga gestão do ex-prefeito Paulo Tucura, na parte de organização do município, que as pessoas veem chegar o grande projeto, mas não veem o trabalho de formiguinha que é para se preparar o campo para se vir um grande projeto desse. E Ribas estava se preparando para isso, está preparada para receber o empreendimento dessa envergadura da maior fábrica de celulose, que seria em Ribas? Nenhuma cidade, quando se fala em poder público, nenhuma cidade está pronta para o tamanho do aporte e velocidade que tem o setor privado. Eles falam em 19 bilhões, 19,4 bilhões de reais, perdão. Então assim, nós estamos falando de quase 20 bilhões. Quantos orçamentos é isso? Então assim, toda a prefeitura, independente de qual município for, justamente pelas outras necessidades, demandas como saúde, educação, que tomam bastante necessidade também, uma fábrica dessa, há de ver, por exemplo, Ribas do Rio Pardo, fazer um paralelo para quem está em casa entender melhor. Três Lagoas da época de 2007, por volta de 82 mil habitantes. Então quem é daqui ou que estava aqui sabe como era o nosso município. Uma cidade espaçada, com bastante vazio urbano, ou seja, bastante lote, bastante terrenos à venda, tudo, e casas de padrão médio. Você pega uma Ribas do Rio Pardo, que sendo o segundo maior município em extensão territorial do Mato Grosso do Sul, na parte urbana nós temos pouco mais de 18 mil habitantes. E o projeto, falam, comentam-se que vai de 12 a 14 mil homens no pico da obra. Mais do que o número de moradores? É quase o dobro da cidade. Então falar que a cidade está pronta, não está. O que tem que acontecer, hoje não faço parte, não tenho acompanhado muita questão de infraestrutura nesses dois anos, e realmente está um pouco atrasada na parte pública, mas a parte de plano diretor, código de postura, toda a parte que foi para dar o primeiro passo para a vinda de uma empresa dessa, que seria a organização do município, foi deixada. Então é essa parte, mas nenhum município tem condição de receber isso. Isso vai acontecendo também com o tempo. Eu acho que qual que é a maior demanda em Ribas do Rio Pardo para atender a demanda dessa fábrica? Toda a parte de prestação de serviço. Então assim, hoje depende, hoje a gente diz a capital mundial da celulose é Traslagoas, e essa referência hoje em metalurgia e metalmecânica, essa parte de prestação de serviço está em Traslagoas. Nem em Campo Grande, hoje, para você ter ideia como é curioso, nós estamos lá a 90 quilômetros, 89 quilômetros de Campo Grande, você não encontra grandes investimentos empresários de Campo Grande investindo em Ribas. Você encontra a grande cadeia de Traslagoas, então essa cadeia da floresta e da celulose, ela é muito forte. Hoje você encontra grandes players aqui de Traslagoas, o pessoal do Paraná, Telemocoborba, você encontra o pessoal de Lençóis Paulista, que acabou de desmobilizar uma fábrica. Então essa é a demanda. Então assim, muitas coisas estão tendo que vir dessas cidades. Então a parte de prestação para maquinaria, pesados, manutenção, parte de pneumática, toda a parte de serviço ainda é um grande mercado, é uma terra de oportunidades, Ribas. Realmente compensa, as pessoas que têm essa visão, que pretendem investir, é um setor que compensa esse investimento, né, Diógenes? Compensa, Ana. É uma fábrica que o que irradia em volta de um projeto desse, o impacto é muito grande. Nós estamos falando, assim, de um grande investimento que é a Suzano. Mas quantas empresas satélites estão em torno dela? Como a gente tratava aqui na época da industrialização, do pico da industrialização em Traslagoas, que passou desde a gestão do prefeito em São Fares, Simone Tebbit, Márcia Moura, nós víamos o que a gente brincava muito na gestão, falava que era o polvo, o animal, aquele bicho. Então tem a cabeça, mas quantos tentáculos, quantos braços tem isso aí? Então a capilaridade que tem um projeto desse é muito grande. Impacta desde o pequeno empresário lá no bairro, porque tem os alojamentos próximos, mesmo o bairro onde eu moro lá em Ribas do Rio Pardo, nós temos dois alojamentos a coisa de 300 metros da minha casa. São concentrados 2.500 homens, vagas para 2.500 homens nesses hotéis. Então o famoso botequinho de bairro, hoje você passa e já tem o espetinho na frente, já tem um lanchinho, já montou uma pastelaria. Então vão se organizando também esses eixos nos bairros. Então a oportunidade vai desde aquele... Então a capilaridade que a gente falou, o alcance de um grande projeto desse, a gente não consegue mensurar só estando dentro. Então hoje realmente tem muita oportunidade. Pois é, inclusive nesta semana aconteceu essa feira florestal que a gente mostrou, foi inclusive apresentado o plano de desenvolvimento das florestas para Mato Grosso do Sul, plano sustentável, inclusive mostrando o quanto ainda se faz necessário de plantio de eucalipto para atender a demanda dessas fábricas. Hoje nós temos três unidades aqui em Três Lagos, e uma de papel e agora uma em Ribas do Rio Pardo. Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior número de fábricas de celulose, e deverá receber outra fábrica de celulose, que já foi anunciado, que pode ser em inocência, que seria hoje o município que teria mais disponibilidade para receber uma fábrica. E tem a própria ampliação do Eldorado Brasil, que também deve acontecer. Vocês têm acompanhado isso também? Você inclusive veio para Três Lagos para participar desse evento florestal, porque você tem interesse nessa área também, né, Jorge? Tem, eu acompanho, eu acompanhava desde a época do Poder Público, então o próprio Ricardo Malinovski, a família que fez essa feira aqui, eu os acompanho desde quando fazia em Mogi, a primeira feira, foi para Ribeirão Preto, vai voltar agora, que é no Brasil a maior feira, você não imagina o que quer entrar dentro de uma floresta, e ter um dinamismo, máquinas operando e tudo, quatro, cinco quilômetros de feira. Então acontece o ano que vem, acompanho desde Ribas do Rio Pardo, 2009, quando houve uma feira, que o Robson Trevisan e o Paulo Cardoso fez na primeira feira, que é a Pernal Florestal, Três Lagos Florestal, ocorreram duas, uma na nossa gestão, outra eu vim já como secretário de desenvolvimento lá de Ribas do Rio Pardo. Então é nessas feiras que acontece tudo e a gente ouve falar de tudo. Por mais que eu estou distante do Poder Público, o meio que eu vivi muito, se juntar tudo, quase 15 anos de Poder Público, foi na cadeia florestal. Então assim, o que eu tenho escutado, Ana, que até 2030 devemos ter mais dois ou três projetos no Mato Grosso do Sul, alguns que você já citou e tem ampliação. E hoje, a maior fábrica do mundo sendo instalada em Ribas do Rio Pardo. As condições logísticas de um projeto como é Ribas, é totalmente favorável ao ambiente. Passando a bioceânica na porta da fábrica agora. Vi há pouco também que voltaram a tratar, ainda bem que voltaram a tratar o Porto Seco aqui em Traslagoas, que a Costa Leste precisa muito dessa demanda. Então tudo isso é um ambiente extremamente favorável para esse setor. E dizer, não vou nem me atentar, porque eu não tenho capacidade técnica para falar, sobre a produtividade que tem o Mato Grosso do Sul, o Brasil em si, o clima, a questão de terra e tal, eu não vou atentar a isso. Mas a questão econômica é extremamente fantástica e favorável para o mercado. Para quem achava que já estava saturado, o Mato Grosso do Sul não está, então. De forma alguma e falta floresta. Você viaja daqui para Campo Grande, hoje eu brinco muito que a gente pode andar em 280, 300 quilômetros, no maior corredor florestal de floresta plantada do mundo. Você vai em outros países, só pegar 300 quilômetros, tem países na Europa que você atravessa com 300, 400 quilômetros. Aqui a gente vai até Campo Grande, já tem pouca pastagem, não é que está acabando o gado. Ribas do Rio Pardo, meus números, hoje a gente tem 17% do gado confinado no Mato Grosso do Sul em Ribas do Rio Pardo. Então tirou daquela extensão, daquele gado solto e passou para confinamento. E lá já passa de um milhão de hectares de floresta. Então vai, o agronegócio vai mudando bastante. Pelo tamanho do nosso município lá em Ribas, para quem tem uma dimensão, Camapuã, até a 040 seria ali, a região de Nova Andradina, Casa Verde, são 382 quilômetros de Ribas do Rio Pardo. Quando você vai daqui para Campo Grande, a hora que você passa o Rio Verde, que é aquele último hotel em água clara ali, já é Ribas do Rio Pardo, naquela linha do trem. Você vai mais 190 quilômetros perto de Campo Grande. Então assim, soja, assumimos quando teve o município em 2016, 10 mil hectares, hoje está indo para 70 mil hectares de soja no município. Já tem silo na beira da rodovia. Então o agronegócio na Costa Leste é muito forte. Assim como é Tras Lagoas, nós temos aqui, inocência que você acabou de falar, toda essa parte de logística vai se concentrar aqui, a parecida do tabuado. Então olha o reflexo que a cadeia faz. Então não é só a fábrica aqui. A capilaridade, o espaçamento territorial que ela usa, ela impacta hoje tranquilamente, não só regiões da Costa Leste. Você tem floresta em Campo Grande, que já não está na Costa Leste. Você tem lá na região de Costa Rica, que já está na região Norte. Então olha o tamanho que é um projeto desse, o impacto positivo para a região. Na sua visão, Costa Leste comporta mais uma indústria de celulose? Comporta. Comporta tranquilamente, mas a ampliação da Eldorado, se tiver uma ampliação futura aí da própria Suzana em Ribas do Rio Pardo, que não ouviu falar nada, mas comporta pelo tamanho do município, pelo espaço que nós temos ainda para plantio, principalmente, Ana, se houver um combate, uma política pública ambiental, não vou nem falar de trocar a pastagem, muito menos desmatar para se trocar para a floresta plantada, mas área degradada. Nós temos uma concentração enorme de áreas degradadas dentro do Mato Grosso do Sul e na Costa Leste. Então se fizer um trabalho público para utilizar essa área degradada e plantio, que nada mais é do que também restabelecer ambientalmente essa área, são novas oportunidades. Então inocência se comenta muito forte, tranquilamente, Eldorado já tem aprovado todo o projeto dela, foi questões aí particulares da empresa, que não ampliou. Uma Suzana em Ribas do Rio Pardo, o município, a capacidade da empresa e logística tem capacidade para dobrar. Só aí nós estamos falando de três possíveis fábricas. Pois é, e é por isso que a gente fala da importância tanto da qualificação profissional, para quem quer entrar nesse mercado de trabalho, e como também das pessoas que são microempreendedores, empresários, é um setor que então compensa investir nesses dois aspectos, tanto de profissional quanto de investimentos. O conselho que eu dou para todos, se profissionalizem, Ribas do Rio Pardo, vai faltar mão de obra qualificada, por mais que hoje já é um pesado, o pessoal da Fiemes, já tem lá vários containers de treinamento do pessoal do Senai acontecendo, muitos alunos, a gente fala da meninada, já treinando, vimos há poucos anos aqui em Trasagosto, como era no Senai, hoje estão lá há quatro, cinco, sete anos dentro da Suzano, antiga Fibra, hoje Suzano, expandindo, grandes profissionais, então há oportunidades em todas as áreas que vai precisar, ah, mas eu não gosto de fazer alguma coisa na parte de celulose, você gosta de padaria, panificação, vai estudar e vai fazer, você gosta na parte de comunicação, vai estudar e vai fazer, você gosta na parte de manutenção, serviço, seja qual for a sua área, mecânica, todo o espaço vai precisar, e não é só lá, porque quebra máquinas é muito mais fácil deslocar os comboios do que trazer as máquinas, então todo município vai precisar, quem está nos ouvindo aí em Silvira, Inocência, Aparecida, seja aqui em Brasilândia, isso vale para todos, ah, mas eu não vou para Ribas do Rio Pardo, eu não vou vir, Traslagos saturou, não saturou, para bom profissional sempre tem espaço, não pude estar na rodada de negócio, que é um grande centro, realmente eu queria estar, não pude sair, já estou há dois dias fora, realmente na atividade nossa é complicado ficar fora, mas a mesma coisa, documentação, ah, mas eu tenho meu CNPJ, você está com seus impostos em dia, está com todas as suas certidões, está com sua documentação apta para um cadastro, quem cadastra para atender o setor da celulose, uma Suzana, uma Eldorado, está apto para atender a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, vai atender qualquer empresa, porque o nível, o critério de exigência documental que eles têm, é realmente para o empresário ter, faz bem para o empresário, não é realmente, nossa, mas é muito documento, só que dá resultado. Com certeza, é por isso que a gente sempre faz questão de, estar conversando com pessoas que entendem do assunto, que tem conhecimento, porque isso serve de exemplo, informação sempre é importante, e é por isso que eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui no RCN Notícias hoje. Obrigado, foi um convite que eu aceitei de pronto e baixo, fazia anos que eu não encontrava você, encontramos na feira, é sempre um prazer, e deixar um abraço aqui a toda a minha família, a minha mãe que está lá ouvindo a gente também, minha esposa, minhas irmãs, e Translagosso sempre vai ser, é minha terra natal, e sempre vai ser um grande carinho, por mais que hoje Ribas me abraçou, é terra de oportunidades, lá eu tenho minhas saízes fincadas já há seis anos, mas jamais vou esquecer o que é e quem é Translagosso para mim.